A Cooperativa Agropecuária de Patrocínio, depois de passar por uma grave crise que obrigou a atual diretoria a vender patrimônio, pagar dívidas, demitir e cortar salários diretores e executivos, volta a mostrar sinais de crescimento. As projeções para 2022 foram apresentadas pelo presidente da COOPA, Fausto Amaral da Fonseca, em Assembleia Geral, realizada na noite de 15 de fevereiro. A COOPA vem caminhando dentro da previsão para a Fizenda, do planejamento na Fizenda, de um processo de recuperação que você conhece muito bem, que não foi fácil, muito dolorido, mas agora caminhando com os passos do tamanho que a gente pode dar. Esse ano vamos mostrar para os sócios nossos e para a comunidade em geral que a COOPA novamente deu lucro, não deu prejuízo mais como aconteceu em 2017, 2016. Não foi um lucro monstro, grande, mas um lucro possível para poder tocar para frente as nossas atividades. Os sócios vão ter essa informação e além de saber de onde é que vem esse resultado, o faturamento da cooperativa que cresceu mais, das atividades nossas que foram mais desenvolvidas para atender mais os sócios. Lembrando sempre que nós passamos aqui três anos praticamente pagando conta, vendendo patrimônio, reduzindo o tamanho da cooperativa, diminuindo despesas, trabalhando em cima dos custos. E agora está na hora, e nós já começamos isso, a melhorar o atendimento para o nosso associado para que ele continue sentindo o orgulho dessa cooperativa que foi construída a duras penas há 61 anos atrás, a partir da presidência do Dr. Volta, mas a turma de delegados associados vem vindo ao longo do tempo construindo essa cooperativa. E agora, se Deus quiser, ela voltará cada ano que passa mais a prestar serviço de qualidade para o nosso associado, como vamos demonstrar agora no balanço que nós vamos apresentar, que é uma assembleia ordinária, prevista em lei no nosso estatuto, para acontecer anualmente e mostrar exatamente para os sócios o que aconteceu no passado e a previsão desse ano de algumas coisas que a gente pode ir fazendo e ampliando. Do patrimônio da cooperativa conservada, digamos assim, está o supermercado, a fabricação de ações e outros que você poderia enumerar. Mas a gente nota uma grande melhora no próprio supermercado, que inclusive atende a comunidade também, não só o associado, mas a comunidade é uma forma geral, e a fábrica de rações também tem crescido e tem sido importante nesse momento, dificuldades para o produtor. Sim, com certeza. Você citou dois exemplos importantes, duas atividades na cena cooperativa muito importantes. O supermercado voltou a crescer novamente, já está estruturado, nós fizemos uma reestruturação interna de ampliação do espaço dele, para melhor atender os clientes no geral e, evidentemente, dentro dos clientes dos nossos associados. Também as lojas lá do Pecuária já expandiram o seu negócio, diversificaram mais um pouco. Nós já estamos vendendo produtos que antes, nós não vendíamos, em 2017, 2016, estava proibido pela dificuldade financeira da cooperativa. Nós estamos recuperando essa capacidade de oferecer serviços e insumos mais adequados para os nossos produtores. É a fábrica de ração que tem um papel histórico na cooperativa de servir bem aos nossos produtores associados. Além disso, nós temos a captação de leite, temos a nossa ciência técnica. Quer dizer, nós estamos ampliando, diversificando e qualificando melhor os serviços da cooperativa. No esforço dos nossos associados, grande, porque nós já pagamos 80% das contas antigas e atrasadas da cooperativa. Ainda tem um restinho que foi programado por um tempo adequado, com o nosso resultado, com o nosso movimento, a gente poder pagar essas contas sem nenhum aperto. Hoje não temos nenhum tostão atrasado da cooperativa de nada. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos.